Assim como a energia eólica, a energia solar é uma das formas mais limpas de produção de energia. E esse sistema é o sistema que mais cresce no mundo nos últimos anos. Nós vamos conhecer muito mais sobre esse assunto a partir de agora. O Clube de Negócios está no ar. Ele é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Paraná, um dos pioneiros na energia fotovoltaica e sócio-proprietário da empresa Instalo Solar. Nós vamos conversar agora com o associado Daniel Farion. Daniel, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do nosso programa. Obrigado, Adriano. Obrigado ao Clube Curitibano pela oportunidade de a gente conversar um pouco mais e divulgar essa tecnologia porque, infelizmente, muito pouco da técnica o pessoal acaba não conhecendo o que é você produzir a sua própria energia em casa. Quando a gente fala de energia solar, o que vem à mente é o sol. Não tem como, o nome já diz ali para a gente, energia solar ou sol. Em uma cidade como Curitiba, que esse ser tão apreciado por muitos não aparece muito durante o ano. Nessas cidades mais cinzentas, ainda assim é vantajoso investir na energia solar? Sim, Adriano. Essa pergunta, nossa, todas as vezes a gente escuta muito isso daí. Curitiba é vantajoso, sim, como todos os lugares do Brasil, certo? Principalmente pelo custo da tarifa de energia que nós temos na nossa região, certo? Dessa maneira, é muito vantajoso você fazer a sua própria energia. Além de colaborar com o meio ambiente, você ser independente, ter a democracia da produção de energia ao seu alcance. Isso é muito importante, no meu ver. Existe a energia térmica e também a energia elétrica. Qual a diferença dessas duas energias? Veja, a térmica, você precisa ter o raio do sol. Você precisa ter o infravermelho incidindo sobre o teu painel captor, certo? Porque é o calor que vem do sol que vai ser transferido para a água que você vai utilizar ou vai armazenar. Na questão da geração elétrica, o que nós precisamos ter é claridade, é fóton. Porque vai ser o fóton que vai excitar o elétron do painel de silício, certo? E que vai produzir a corrente elétrica e a eletricidade em si. Então, são duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. Para Curitiba, para uma cidade como Curitiba, de repente seria mais interessante a energia elétrica? As duas são interessantes, certo? As duas são vantajosas. E as duas são possíveis, são viáveis aqui para Curitiba. Haja visto que, eu sempre gosto de usar como exemplo, a Alemanha. Nós aqui somos muito mais beneficiados pela sol do que para a Alemanha, em termos de produção, tanto de calor quanto de eletricidade. Porque a gente trabalha na média, a gente não trabalha só por um determinado período. Então, quando você utiliza a média, que é o que interessa para nós, certo? Porque nós temos um ano inteiro para aproveitar, nós somos vantajosos com relação a isso. Tudo que é produzido precisa ser armazenado também. Como é feita a questão de armazenamento dessa energia? Da energia elétrica, hoje, você vai trabalhar conectado com a própria concessionária, certo? Um projeto bem feito e que é necessário, nós vamos adaptar a sua entrada de energia com um projeto homologado pela concessionária, onde aquilo que você produz e que você não esteja consumindo, ele vai ser devolvido para a rede. Onde você pode, no momento que precise, você trazer essa energia de volta. E você só vai ser tarifado por aquilo que você está trazendo, que você não produziu. Se porventura você produzir em excesso, você tem cinco anos para você trazer essa energia de volta. Isso, entre aspas, estocados em quilowatt-hora, não em custo de dinheiro, não em reais. Subiu a luz daqui a alguns anos, isso não afeta? Não afeta você, porque você tem um estoque, entre aspas, em quilowatt-hora. Vai chegar um tempo, isso no futuro está sendo desenvolvido a nível mundial, uma maneira de você estocar isso em casa. De você ter sistemas de baterias para você estocar essa energia, certo? Trocar essa energia com a bateria do seu carro elétrico, certo? Tanto da sua casa quanto do seu escritório, um sistema inteligente controlando tudo isso, tá? Mas isso ainda é futuro. Vamos falar no presente. O presente hoje tem uma tecnologia e tem uma legislação que já te favorece a você produzir a sua própria energia, certo? Aquilo que for excedente, que você não estiver consumindo, você estoca na concessionária e depois você traz de volta. Isso é benéfico para você e isso é benéfico para toda a comunidade. Porque um sistema trabalhando dessa maneira, você vai estar contribuindo com seus vizinhos para deixar a sua região a atenção mais estável possível, certo? E isso beneficia na concessionária para fazer até menos investimento em sistemas de distribuição de energia. Em outros países, isso já é, já existe um incentivo maior para que as pessoas acabem, você falou da Alemanha, né? Mas em outros países do mundo já existem mais incentivos para que as pessoas procurem outros tipos de energia? De produzir essa energia, sim, certo? Todos eles são favoráveis a esses programas de incentivos, certo? O Brasil ainda está gatinhando nisto, mas ele tem muito potencial, certo? E isso é benéfico para todo mundo. Porque se nós tivéssemos um avanço muito grande na questão da geração elétrica por fotovoltaico, certo? Nós não precisaríamos depender tanto da hidrelétrica funcionando e de outras fontes de energia, como agora estamos utilizando as usinas a óleo ou a carvão ou a gás, onde a energia é muito cara e extremamente poluente. Daniel, a gente vai fazer uma pausa aqui e daqui a pouco a gente volta falando muito mais sobre essas energias renováveis e energias limpas, né? Que a gente precisa tanto conhecer para poder explorar muito mais. Clube de Negócios volta já! No programa de hoje nós estamos falando sobre energias renováveis, mais precisamente sobre energia solar. E para falar sobre isso nós convidamos o Daniel Farion, que é sócio proprietário na empresa Instalo Solar. Daniel, a gente falou sobre várias curiosidades desse sistema de energia, mas para quem de repente pensa em fazer a instalação desse sistema, do sistema de energia solar, qual o custo que essa pessoa tem, qual o tempo de retorno daquele investimento que ela tem para uma pessoa que mora em casa, por exemplo? Veja, a partir de 12 a 15 mil reais você já pode ter um sistema de geração fotovoltaica na sua casa. Aprovado na concessionária, funcionando, tudo correto. Obviamente que depende muito da necessidade que cada um tem de produzir a sua própria energia. Ou seja, se utiliza chuveiro elétrico ou não, se tem aquecimento elétrico do piso da sua casa ou não. A maior demanda que a gente tem normalmente é relacionada com esse ponto e utilização de ar-condicionado ou não. Obviamente que quando o sol está mais forte, certo? O pessoal sempre está mais quente, o pessoal está ligando o ar-condicionado. E justamente nesse ponto que o fotovoltaico também vai produzir muito mais. Ou seja, então, tira aquele peso na consciência de você utilizar o ar-condicionado pensando no custo de energia. Acaba ficando mais em conta em si. E hoje uma instalação média está girando na faixa de 5, 4, 5, até 6 anos é o custo para ter o payback. Considerando sempre o custo da tarifa hoje, que é uma das mais caras. E vamos dizer que o custo daí é uma inflação média. Só que a tarifa ultimamente está disparando muito em relação ao custo de qualquer investimento. Então, por isso que a gente fala. A nível de hoje, o payback fica na faixa média de 5 a 6 anos. Existem casos, ou já existiu casos, de repente as pessoas procurarem vocês para fazer a instalação e de repente pelo consumo que ela tem, pela demanda, não ser tão viável assim a elaboração do projeto ou não? É raro acontecer isso daqui que dá um payback mais longo, certo? Mas nunca vai deixar de ser inviável. É muito, muito, muito raro. Eu não peguei nenhum caso agora que eu falo assim, olha, melhor desistir e não instalar. Não acontece isso. Até porque aquilo que a gente falou no bloco anterior, né? Pensar muito mais no custo, a gente precisa pensar também na questão do meio ambiente. É, isso falando só no custo. Se pensar em questão do meio ambiente, não acontece isso dali. Dificilmente uma pessoa desiste, certo? De fazer o investimento em si. Muitas vezes ele pode postergar. Além do que, um sistema fotovoltaico, ele é modular. Você pode fazer um sistema pequeno hoje, para você começar de conhecer tecnologia e experimentar, e você pode ir aumentando ele, certo? Também existe essa modularidade, essa possibilidade de você fazer, olha, veja, deu um investimento relativamente alto, eu não estou preparado para fazer um investimento desse hoje, certo? Mas veja, você pode fazer um terço, metade, cada um tem uma possibilidade de fazer dessa forma. E como que é a questão da legislação hoje? O tempo, desde fazer o estudo da viabilidade, passar, como você falou, precisa estar ligado às concessionárias. Qual é o tempo, desde o início do projeto até a instalação e tudo mais? Hoje você consegue fazer, em 30 dias, você consegue fazer isso daí, fazer todo o processo, tá? Obviamente é o material importado, mas já existem várias distribuidoras de qualidade aqui, a gente opta sempre pelas que tem, como assim, que já tem fábrica instalada no Brasil, certo? Apesar do que as que tem a fábrica são destinadas a grandes investimentos, por conta de Finame. Mas você tramitar um projeto dentro da concessionária, hoje já existe legislação federal, o governo já vendo a necessidade e a vantagem desse processo de geração, eles deram prazos mais curtos para serem analisados os projetos. Então, quando você entra num projeto, existe uma celeridade para esse projeto entrar em vigor. No bloco anterior, a gente falou sobre a diferença da energia elétrica e da energia térmica. Existem pessoas que procuram fazer a instalação desses dois sistemas? Porque um precisa do raio solar e o outro só precisa da luz. Existe ou não? Sim. Sim, porque essa pessoa já tem uma determinada consciência de aproveitamento. Já tem uma determinada consciência de fazer investimentos racionais. Então, a incidência de quem já teve ou tem um sistema de produção de calor ou de aquecimento de água, ele já vem direto querendo fotovoltaico e já quer, olha, eu quero um sistema grande, não quero um sistema pequeno, porque ele já sentiu a vantagem. E alguns que já estão experimentando a tecnologia fotovoltaica, também já vem pedindo o térmico, agora eu quero fazer para o aquecimento da água, certo? Porque viu a vantagem, o sol está aí todos os dias, certo? Então, ele está disponível, por mais que às vezes nós temos dias nublados, mas mesmo assim existe uma produção nesses dias. Não é zero que nem o pessoal na primeira vista pode pensar. Achar que não tem sol. Ah, não tem sol, não está gerando. Não, não é isso, certo? Gera sim, certo? Não é tão eficiente, obviamente, certo? Mas você ainda tem uma geração. Mas não vamos pensar no dia a dia, vamos pensar numa média. Você está fazendo um investimento, certo? Fotovoltaico, normalmente o pessoal utiliza-se com 25 anos de média, de vida útil, não quer dizer que ele vai acabar a vida, certo? É certificada para que no máximo se chegue a 20% de degradação em 25 anos. Que esse é o cálculo que a gente utiliza quando faz um cálculo de payback. Depois de 25 anos, ele vai continuar produzindo, certo? Talvez menos do que com aquela degradação dos 20%. Mas ainda não vai ser, joga e fora e acabou. Não, ela ainda continua a funcionar. Falando disso, como que é feita a questão de manutenção? É preciso fazer uma manutenção de certo e certo tempo? Qual é o custo desse tipo de manutenção? Veja, os módulos fotovoltaicos estão expostos ao tempo, certo? A chuva já se encarrega de fazer a limpeza do módulo. Se você tem uma região que é muito empoeirada, uma região onde tenha muita poluição, isso sim, com a aderência dessa poluição no módulo, você vai precisar lavar. Como? Uma vassoura de pelo simples com água e sabão. E uma mangueira com pressão natural. Essa é a manutenção que requer. De quanto em quanto tempo? De três em três meses? De seis em seis meses? Quais os tipos de serviço que a empresa de vocês presta? Nós prestamos todos os serviços de eletricidade, certo? De uma entrada de energia a uma instalação elétrica. O fotovoltaico é um sistema que a gente já trabalha desde 1997. Fomos um dos pioneiros no Brasil nesse segmento. Nós fazemos projetos de instalação de pequeno porte, de médio porte até de grande porte. Até essas fazendas solares e essas usinas que nós temos no Nordeste, nós já participamos de alguns projetos executando. E para quem quiser procurar o serviço de vocês? Você falou que a site de vocês é aqui no Parolim, aqui em Curitiba. Mas quem quiser procurar, como faz para entrar em contato com vocês? Visita no nosso site www.instalo.com.br ou instalosolar.com.br ou no telefone 33 33 6262, aqui de Curitiba. Daniel, quero agradecer por você ter participado aqui do nosso programa. E eu espero que o pessoal consiga entender a importância de não só no custo, do benefício, do custo, mas o benefício que a gente pode propor para o meio ambiente com esse tipo de energia. Muito obrigado pela tua presença. Sou eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de vir e falar um pouco sobre essa tecnologia, que é muito interessante e é interessante para que todos prestem atenção nisso, porque isso não é futuro, isso já é realidade. Clube de Negócios de hoje fica por aqui. A gente volta no próximo programa. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho